O fato de costas para os zagueiros, como um camisa 9, onde ele não se sente muito à vontade, ele pega sempre com a marcação dobrada. Ali ele tem mais liberdade para arrancar com a bola e fazer como está fazendo agora. Uma lindíssima jogada. Deu dois balõezinhos no adversário, tocou no Michel. A zaga chegou e cortou. Olha lá. Um. Vai para o segundo. É no Lucas e no Guiaçu.